Em 1974, quando nós fizemos a nossa revolução, essa revolução teve um efeito de provocar uma abertura democrática no sul da Europa. Logo a seguir à Revolução Bruguesa, houve uma evolução democrática na Grécia e também em Espanha. E depois também, na própria América do Sul, houve sequências resultantes do processo democrático no sul da Europa. A Revolução Bruguesa foi o início daquilo que se chamou, alguém chamou, a terceira vaga da democracia ao nível mundial. E a Revolução Bruguesa, obviamente, tem também o mesmo efeito, ou teve também o mesmo efeito, o mesmo efeito da democracia no norte da África. Portanto, nas nossas revoluções têm muitos pontos de contato pela sua importância e pelas ondas que provocaram, ao nível mais global, e, portanto, os portugueses, depois dos tunisinos, serão certamente os maiores apoiantes e aqueles que desejam mais que a Revolução Bruguesa provoque aquilo pelo contato pela democracia e pelo biográfico. E, portanto, os portugueses e os tunisiens serão a origem para as outras evoluições na diversas partes do mundo. Uma outra nota que eu queria deixar é quão importante é o processo que está neste momento a depender na Tunísia, não apenas para a Tunísia, mas para o nível global. Outro ponto que eu queria focalizar é o fato de que o que é importante da região de Tunísia é muito importante para a região e para a Revolução Bruguesa, por exemplo, para a Revolução Bruguesa. Não apenas da região, não apenas do norte da África, não apenas dos países árabes, muçulmanos, mas inclusive ao nível global, também para a Europa. A Europa, com muita atenção para a Revolução da Tunísia. E, portanto, os tunisinos estão neste momento a escrever a história, não apenas do seu país, mas a história global. Então, desde 20 anos, vão para entrar em um elemento de criar a própria história, mas também a história global. E é uma grande responsabilidade, não é o homem, sobre os tunisivos. Por outro lado, a terceira nota que eu queria deixar é a circunstância, nós sabemos, que a Constituição Portuguesa de 1976 serviu também de inspiração para os membros da Assembleia Nacional Constituinte no processo de elevação da Constituição. E daí, de sumir, eu sei, que a Constituição de 1976, em Portugal, a servir de base à Ação Internacional Constituinte, ou da aprovação do Constituição Portuguesa? Não de base, mas de inspiração. Não de base, mas de inspiração, de inspiração. Geralmente, cada país tem as suas próprias condições, que são aquelas que são prevalecentes. E parte que o chefe aí, na filósoa, se cabe a princípio, e na circunstição de localidade. E esta circunstância de sabermos que a nossa Constituição foi olhada a contenção, é obviamente agradável para os portugueses. Esta circunstância de sabermos que a Constituição Portuguesa de 1976 serviu de inspiração também para os tunisivos, obviamente nos agrada, é simbático para nós. E o fato de que a Constituição, no dia de 1976, recebe a inspiração da Constituição Portuguesa, nos fatos, e é por isso que o governo, é muito importante a atenção. E entendemos que se trata de um bom modelo, uma vez que a Constituição de 1976 cumpriu bem o nosso período de transição. E, afissar, continuar a haver, até entre os nossos partidos, sempre debate sobre alguns aspectos, de uma forma geral. Ela continua de uma forma geral, sem uma Constituição que, do ponto de vista institucional, funciona bem. Ela continua a ser uma Constituição que, o ponto de vista institucional, continua a ser uma Constituição portuguesa. Finalmente, última questão a referir. Nós, como delegação parlamentar portuguesa, vimos, sobretudo, inteirados, ou terem informação sobre o processo constitucional. A situação na Tunísia, que é objeto de curiosidade em Portugal, e, portanto, naturalmente, queremos levar a atenção sobre isso para o vosso Parlamento. Agrada-nos saber que tem havido diálogo em que os partidos se aproximam de algum consenso e diálogo equilíbrio? Nós somos satisfeitos de ver que os diferentes partidos, os diferentes tendências, se aproximam de um consenso e de um equilíbrio. e deixaria apenas a ideia de que uma Constituição é muito importante, e é muito importante que haja um grande consenso alagrado sobre essa Constituição. E, portanto, todos os partidos devem fazer um grande esforço para atingir o consenso que é a lei fundamental do país por evitar milagros fundamentais do país. Isso significa, por vezes, prescindir, deixar, abandonar algumas ideias... Isso necessita, repete, de abandonar certas ideias, de renoncer a certas ideias para atingir o consenso. de verificar como é que conseguem consagrar, num documento só, a alteração de um regime político? Como é que nós temos que ver como podemos consacrer a ação de um documento que é a Constituição? E as discussões que tem havido à volta das várias expressões da Constituição representam também, de alguma forma, a alteração que se tem sentido na própria sociedade no nível político e social. O que é verdadeiramente interessante é verificar como se constrói uma Constituição que tem uma violação política, que tem a dimensão dos direitos sociais e tem também, de alguma forma, a salvaguarda do futuro do regime que se tenta construir. O que é verdadeiramente interessante é verificar como o debate evoluiu. Na construção de um novo regime político, na introdução dos direitos sociais e na construção de um nível que, de alguma forma, salvaguarda os objetivos da própria mudança da Constituição. Há de demonstrar a vitalidade do processo que tiveram há dois anos atrás. Há de demonstrar o desenvolvimento do processo que já começou há dois anos. E, principalmente, construirá as bases para o futuro. E, principalmente, construirá as bases para o futuro. Eu queria só somenhar duas ideias. Primeiro, a esperança que temos que a Tunísia seja um caso bem sucedido nas chamadas Primeiras e na construção dos direitos sociais e na construção dos direitos da Tunísia e na construção dos direitos. Segunda ideia, que ele é, de facto, um momento histórico e importante, não apenas para a África, não apenas para o Maghreb, não apenas para a África, mas também para o Maghreb, mas também para o Europa. E em Portugal, esperamos nós. E, ou Portugal, também. Por as questões de proximidade geográfica. Para as questões de proximidade geográfica. E outras proximidades que já aqui se lhe a de seus colegas. E a nossa similitude, soulignada por os colegas, sociais, populairees, poderá desempenhar um papel... Podrá desenvolver um papel muito interessante, um papel muito interessante. Para nos felicitarmos pelo facto da Constituição que está em preparação. Nós nos felicitarmos pelo facto da Constituição que está em preparação. Consagra o mais elevado perfil dos direitos humanos. Consagra o mais alto nível das drogas de luta. Em consonância com a Carta das Nações Unidas. E com todas as abordagens internacionais acerca dos direitos humanos. E com todas as abordagens internacionais. E com todas as abordagens internacionais. De luta da Europa. E com todas as abordagens internacionais. E isso é muito importante. E isso aqui é muito importante. Não tem problema em qualquer parte. Para a Mediterranee e para os outros países. Obrigado. Obrigado. Obrigada.